O ciclone, chamado de Aita, foi rebaixado do nível máximo de 5 ao de tempestade categoria 4. Mesmo assim, o governo teme que o fenômeno provoque ventos fortes quando chegar a Cooktown, uma pequena localidade costeira de 2.400 habitantes no estado de Queensland. Os ciclones tropicais são frequentes no nordeste da Austrália, mas esse é mais forte que o Iasi, um furacão gigantesco que devastou casas e plantações na região há três anos. Os especialistas advertiram que os ventos mais fortes estarão concentrados perto do olho da tempestade. A chuva forte e o mar agitado podem provocar inundações.